Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje a gente vai começar aqui a primeira job de anão artesão, o anão craft, aqui no Lineage 2 Classic Oficial Americano. A peixe começa aqui no Priest Geralde, na Cidade dos Anões, perto aqui da Gatekeeper, tá vendo? Então vamos falar aqui com ele, a gente vai pegar a primeira job aqui, a gente quer virar artesão, no caso aqui, tá vendo? Scavenger é o Spoil, tá? A gente vai virar o Craft. Sim, primeira opção, aí ele vai levar a gente no NPC, que começa a Quest, que é a Silveira. A gente vai ganhar também 6 Scrolls de Buff, né? O NPC fica lá embaixo, na Black's Beef Shop. Bora lá. Tá aqui ó, Black's Beef Shop. Silveira. Vamos entregar a Quest. Ganhar os 6 Scrolls de Buff, né? Tá aqui ó. Agora com os 6 Scrolls, a gente começa a Quest, Path of the Artisan, tá? Agora pegar a Quest, vai ganhar um pouco de XP também com a Quest, tá? Lembrando que essa Quest você pode fazer no level 19, a gente tá level 20. Não precisa pegar level 20 pra poder fazer. Porém, você precisa tá level 20 pra poder pegar a job no Priest, tá? Em Mithril Mines. Tá indicando pra gente matar mob em Mithril Mines. Bora lá. A gente vai pegar a GK aqui da Cidade dos Anões mesmo. A gente fala aqui pra GK, da Cidade dos Anões, e pega pra Mithril Mines. Aqui em Mithril Mines é só entrar. Descer um pouquinho aqui que os mob vão começar a aparecer. A gente tem que matar um rato. Na verdade são dois, né? É o Tuf e o Líder. Tuf e o Líder. Aqui eu vou fechar o mapa, tá? Aqui dentro das minas não tem... Não tem mapa. Passar a Caveira. Vou ter que continuar descendo, tá? Continuar descendo, tá? Que uma hora vai aparecer os mobs que a gente vai matar. Aqui é o Buggy Ratchet e o Buggy Ratchet e o Buggy Ratchet e o Líder. Tá aqui, ó. Não tem segredo pra andar essa mina, tá? É só ir descendo. Vira a esquerda aqui. Mata a Caveira. Chegando nessa parte, você vem pelo canto aqui. Continua descendo. Não tem segredo, galera. É só descer, velho. Parece que é um labirinto, mas não é. Na verdade é só descer, cara. Beleza. Olha que vocês avistarem essa ponte, essa rampa, sei lá. Quer dizer que a gente está chegando. E aí, eu viro aqui. A ponte aqui, ó. Então tem a rampa e depois tem a ponte. Também é só tem um caminho. Não tem como errar. Aí aqui na ponte vira a esquerda. Tem mais uma rampa. Olha os mobs ali, ó. Buggy Ratchet. Tem que matar esse daí. Beleza. Tá. Mas não caiu nenhum, né? Ó, galera. Aqui que tem mais deles, tá? Buggy Ratchet. Vamos matar. Ó. Grupo 1. São 10, né? 2. É de boa. Demora mais chegar aqui do que matar os mobs. Terminou essa sala, vai para a próxima ali que tem também. Beleza. Ó. A gente trocou um escudo. Skeleton Buckler. Beleza. Tá, agora a gente tem que matar o líder. O líder, galera, a gente tem que descer mais, tá? Quando a gente chegar aqui, ó, nesse buraco, é só se jogar, ó. Não é o contrário para não morrer. Continua reto. E aí, novamente, um caminho só, tá? Pega para a direita. Vai ter um caminho subindo. Também vai ter caminho descendo. Aqui, ó. Buggy Ratchet, Capitã, tá vendo? Que é o líder que a gente vai ter que matar. Deixa eu pegar essa caveira aqui. A gente tem que matar dois, né? Grupar dois. Um. Grupou. Aê. Beleza. Agora a gente vai dar escape, galera. Que a gente vai voltar lá na Silveira. Na Cidade dos Anões. Bora lá. Aqui a Silveira. Agora, ela pede para a gente encontrar o Blacksbeth Cluton. Que fica em Glutein. Só a gente pegar a GK aqui mesmo, de Dwarven Village. Vamos lá. Pegar a GK. Teleport. Glutein. Aqui em Glutein. Só abrir o mapa, né? Tá aqui, ó. Marcando Blacksbeth Cluton. Bora lá. Conseguir em frente, ó. A gente vai dar logo de cara aqui com a Blacksbeth Shop. Tá aqui o Blacksbeth Cluton. Aqui a gente clica na segunda opção, tá? Se você quer fazer o teste. Beleza. Agora a gente tem que ir para a Tau of Glutein. Vamos lá pegar a GK. A gente vai ter que falar com o Blacksmith Pinter. Pegar a GK aqui para a Glutein. E aí o Blacksmith, tá bem aqui no cantinho, ó. Pinter. Agora ele pede para a gente matar Orc. VUCO WORK Warrior. Que fica em Windmereal. Para a gente ir para Windmereal, galera, tem que pegar para Glutein. Tá? Isso no Classic. A gente não tem GK no Classic, tá? Aqui em Glutein, galera, é mais fácil ir andando, tá? Eu acho que é mais fácil ir andando. Não sei se tem alguma GK mais próxima. Mas vendo aqui, ó. Eu acho mais fácil ir andando mesmo. Vamos lá. A gente pega essa saída. Se alguém souber um local mais próximo para a gente chegar em Windmereal. Puder deixar nos comentários, eu agradeço, tá? Mas lembrando que a gente está no Classic. Então não tem a GK para Windmereal. O nome do Orc que a gente tem que matar é VUCO ORC Warrior. VUCO ORC Warrior. Tá ali o mob, galera. VUCO ORC Warrior. A gente tem que dropar Stolen Secret Box. Não caiu ainda. E mais para esse lado que tem mais, tá? Bem onde está marcando mesmo ali na bússola, tá vendo? Ó. Aê. Dropamos. Botava bem onde estava marcando, tá? O amarelo do mapa ali. Show de bola. Agora a gente vai dar Escape de novo. A gente vai voltar lá no Black Smith Pinter. Inclui, ó. Teleport. Glúdio. Vira à esquerda aqui na GK, ó. Vai lá com o Black Smith de novo. Show. Então a gente tem que voltar lá no Black Smith Cluton, que fica lá em Glúdine. Vamos lá. A parte mais demorada dessa quest é lá em Mithril Mines. O resto é muito de boa. Muito de boa. Black Smith Cluton. Fechar o mapa. Colocar com ele. Aí a gente clica na segunda opção aqui, tá vendo? Beleza. Agora aqui mesmo, galera, no Red Black Smith, a gente clica na primeira opção e a gente escolhe aqui artesã, tá vendo? Desde que a gente seja level 20+. Aí é só clicar em artesã, segunda opção, show. Beleza. Aqui as skills de artesão. São os mais importantes, são 20 item 2 aqui. E essa cristalize aqui, pra gente cristalizar roupas, né? Armaduras, armas, joias. E vamos pegar todas as skills aqui. Agora, galera, a gente pode registrar os itens. Então, por exemplo, ó. Eu tô aqui com o recipe de Soul Shot, que eu dropei. Eu vou clicar com o botão direito nele, e vai aparecer o seguinte. Isso é irreversível. Tem certeza que deseja continuar? Sim. A gente registrou Soul Shot, tá vendo? A gente pode craftar no próprio char, ou então, colocar pra galera comprar da gente, né? Craftar com a gente. Clicando em Dwarven Craft, a gente crafta aqui mesmo. É só ter Soul Stone e Cristal D. Pra gente montar a lojinha, tá aqui, ó. Esse martelinho, Dwarven Workshop. Aí é só clicar duas vezes no Soul Shot, colocar quanto isso aqui é de Adena. E aí, escrever uma mensagem. SSD. OK. E dá Start. As pessoas podem craftar com você. E aí, pra sair é só clicar de novo. Beleza? Basicamente é isso, galera, que o Craft faz. E pra cristalizar um item, se eu tivesse aqui um item grade D, pra cristalizar eu faria aqui pra vocês, mas eu não tenho. Mas, basicamente funciona assim. Você clica e arrasta aqui, ó. Pra cristalização. Aí ele vai falar assim que não pode, porque isso aqui é um no grade. Eu não tenho nenhum item D aqui pra gente fazer isso, tá? Beleza? Galera, então é isso. Essa daqui foi a quest de primeira job de craft, de anão artesão, aqui no Lineage 2 Classic oficial americano. Se vocês puderem deixar um gostei aí no vídeo, eu agradeço, tá? Compartilhar ajuda muito o canal. Curta a minha fanpage no Facebook, que é Rafa P. Braga. Inscreve-me no canal se você não é inscrito. Clique no sininho pra não perder nenhum vídeo. É isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau.